Fala aí rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Galera, é o seguinte, hoje eu vou ensinar para vocês que está utilizando aí provedor local, como que você pode eliminar o roteador do seu provedor, tá? A gente sabe que provedor local normalmente não fornece para a experiência de jogos online um roteador bem qualificado, vamos dizer assim, aquele roteador que te dá a liberdade de você encontrar ali as melhores configurações adequadas para o seu jogo. Então, nesse exemplo aqui, para você em específico, que tem o seu provedor local, que são aqueles provedores de bairro, até para quem utiliza Vivo Fibra, pode pegar como base as configurações iniciais aqui para você ter acesso à internet, através do Edge Router, utilizando o seu provedor local, e ao mesmo tempo abrir o seu NAT nos seus jogos, né? Então, para quem sofre, para quem tem problemas com restrição de NAT, saiba que utilizando um roteador de sua preferência, fazendo uma boa configuração, você também consegue abrir o seu NAT. Então, é isso que você vai aprender no vídeo de hoje. Então, nós temos aqui, nesse exemplo, a minha ONU, né? Que é o nosso aparelhinho ali, Fiber Home, certo? Que o nosso provedor local normalmente fornece esse aparelho, as pessoas já estão bem familiarizadas com ele. Então, nesse exemplo, nós vamos utilizar aqui a linha Edge Router Lite, é a linha mais fraca que tem da Edge Router X, tá? Mas eu vou utilizar ele só como exemplo mesmo, para vocês aprenderem a configurar o seu provedor local com o Edge Router X ou, propriamente, o Lite. Todas as portas do Edge Router, que é a porta ETH0 e a porta ETH1, ela não tem nenhum cabo, tá? Eu tenho aqui duas situações. Eu tenho um cabo de rede, que está aqui, conectado à nossa ONU, a outra extremidade, a outra ponta do cabo está para fora. E esse cabo aqui, ele está vindo lá do nosso computador. E depois você vai conectar ele na porta ETH0. Uma vez conectado o cabo que está saindo do seu computador na porta ETH0, você vai lá nas configurações de rede do seu computador. Então, nós vamos clicar... Nesse momento é normal, tá? Não tem acesso à internet. Então, peço por gentileza que vocês seguirem exatamente o que eu estou fazendo aqui. Então, com o seu cabo, com o cabo do PC conectado na porta ETH0, lá no Edge Router, você vai clicar com o botão direito do mouse aqui, ó. Vai abrir configurações de rede e internet. Alterar opções do adaptador. E aí você vai procurar na sua rede, esse cara aqui, ó. Esse adaptador, adaptador Ethernet. Vai clicar com o botão direito do mouse e vai em propriedades. Em propriedades, nós vamos procurar o protocolo IP versão 4 TCP IPv4. Vai dar dois cliques. E aí nós vamos inserir o primeiro IP do Edge Router para que a gente consiga acessar o aparelho. Então, aqui nessa tela, você vai colocar lá 192.168.1.2 ou 0.5. Vou utilizar aqui 0.5, vai. Vai clicar aqui em máscara de subrede. Essa máscara vai ser preenchida automaticamente. Depois disso, nós daremos OK. E aqui, novamente, OK. Beleza. Feito isso, nós vamos lá para... Nós vamos abrir o Google. Lembrando que, nesse momento, eu não tenho acesso à internet, o que é normal. Beleza? A gente não tem acesso à internet. A gente só está fazendo o primeiro acesso do Edge Router que está conectado no nosso computador dessa forma. OK. Então, nós vamos lá no Google e vamos digitar o endereço padrão de acesso do Edge Router. 192.168.1.1. E daremos um Enter. Perfeito. Essa é a página inicial do Edge Router. Por padrão, eu recomendo vocês utilizarem a senha UBNT. Jamais altere essa senha, porque se você perder, depois você vai ter que resetar o roteador e começar tudo do zero. Então, seguindo aqui, o usuário UBNT e o password UBNT. Vai dar um Enter. Login. Quando vocês acessarem essa página, ele vai aparecer aqui uma mensagem perguntando se você gostaria de fazer as configurações iniciais. Você pode dar um Yes ou dar um No. Se você der um Yes, ele vai aqui para essa página, que é justamente a aba que você precisa ir. Você tem que clicar em Wizard. Depois de Wizard, você vai em Basic Setup. Em Basic Setup, você está vendo que ele está perguntando lá para nós qual que é o link de internet através da porta ETH0. O link de internet que nós vamos colocar é o PPPoE. Então, para você que tem provedor local ou vivo fibra, você vai pedir as informações do PPPoE para o seu provedor e essas informações serão inseridas aqui. No meu exemplo, eu vou colocar os dados do meu provedor local, que basicamente já está preenchido. Então, aqui embaixo eu vou inserir a senha do meu provedor local. Todas essas opções, por padrão, podem deixar marcado. Vai descendo a página. Detalhe. Se você quer utilizar, quer que o Edge Router utilize DNS diferente do seu provedor, ele vai dar preferência para os DNS mais rápido. Então, você pode clicar aqui. Usar Fast Public DNS. Ou seja, na configuração inicial, o Edge Router vai entender qual é o melhor DNS para a sua conexão e ele já vai adequar aqui. Sugerindo, como exemplo, esses DNS da Google. Eu não lembro o nome desse 999 aqui. Enfim, eu normalmente gosto de utilizar as configurações padrão para que o meu provedor forneça os DNS que estão atrelados à minha conexão. Então, por padrão, deixo aqui. Usar os servidores de DNS fornecidos pelo meu provedor de acesso. E aí, antes de nós finalizarmos aqui, o preparo do Edge Router, para ele receber as configurações do nosso provedor, a gente tem que confirmar aqui o nosso usuário e a senha. Por padrão, recomendo colocar o mesmo. O BNT aqui e o BNT em confirmar. Perfeito. Vai dar um aplicar. Vai dar um aplicar para fazer as alterações. Ok. As configurações estão aplicadas com sucesso. Vamos reiniciar. Vai aplicar em reboot. Aí, ele vai te perguntar se você tem certeza que os parâmetros ali estão corretos. E aí, você responde, yes, tenho certeza. Clica aqui. Beleza. Então, nesse exato momento, o Edge Router está preparando para receber os dados de acesso do seu provedor. E o que você precisa fazer nesse exato momento? Agora, a gente tem que inverter os cabos. Esse cabo que está saindo do seu computador e ligado na porta ETH0. Está vendo lá a porta ETH0? Estava o cabo do PC que nós fizemos o primeiro acesso. A gente vai inverter. Então, o cabo do PC vai na porta ETH01. E a porta que está saindo e o cabo de rede da sua ONU vai na porta ETH0. E nesse exemplo, vai ficar exatamente assim. Beleza. Feito isso, você vai ter que voltar lá nas configurações do adaptador de rede do seu computador. Botão direito do mouse, abrir configurações. Alterar opções do adaptador de rede. Botão direito do mouse e propriedades. Vamos achar lá a opção protocolo IP versão 4. E vamos alterar aqui. Obter endereço de IP automaticamente. Por quê? Porque o ETH0 já está configurado e ele vai fornecer o endereço de IP agora automaticamente para o computador. Daremos um OK aqui. E OK aqui. Beleza. Está vendo lá? Ele já mudou aqui. Rede 3 identificada. E através daqui, então, você provavelmente já tem que ter acesso à internet. Se você até esse momento não tiver acesso à internet, algo de errado você fez ou algum tipo de bloqueio existe com o seu provedor. E aí, para confirmar se você realmente já recebeu o acesso à internet, você pode fazer um ping, né? Vamos pingar aqui no site Google só para conferir se nós estamos com acesso à internet. Olha só. A gente pingou lá para o site Google e já apareceu lá, né? 2ms de ping e tal. 4 pacotes enviados. 4 recebidos. E entrando lá no Edge Router utilizando o login e senha padrão. Então, nós temos lá, ó. Na porta... Opa, deixa eu tirar aqui. Na porta ET0. ETH0 está o link do provedor. E na ET1 o meu computador. Dessa forma aqui, dependendo lá da configuração do seu provedor, pode ser que o seu NAT no jogo, eu vou utilizar como exemplo o Warzone, ele ainda esteja restrito ou moderado. Moderado não é um problema e eu já mostrei isso, já falei isso em diversos vídeos. Mas é para você deixar a rede bem qualificada, a gente vai na opção Firewall, tá? Então, vamos entrar aqui no Warzone como exemplo para a gente entender se nessa configuração inicial o nosso NAT no jogo, por padrão, ele já está aberto ou não. Nessa opção aqui, ó, em Traffic Análise, em Análise de Tráfego, eu recomendo vocês ativarem. E aí nós temos aqui a primeira situação. Você está vendo que na Análise de Tráfego, ele já identificou ali para nós o IP do computador. Ele já identificou lá o IP do nosso computador. Beleza? E aí eu vou entrar aqui no jogo, no Warzone, já para a gente conferir se o NAT está aberto. E aqui, ó, em Contas, eu até recomendo vocês virem aqui, ó, lá no Warzone, vai em Conta, o que é importante para nós é isso daqui, ó, endereço de IP interno, que é o endereço de IP ou do seu Playstation ou do seu PC. No meu caso aqui, o endereço do PC é esse. E aí a gente entende que o servidor do jogo, ele já está o quê? Ele já está identificando a porta e o IP do meu videogame. Então, está vendo lá? Ele está identificando o IP 192, 168.1.30 e 8, né? Esse é o número do nosso IP e o número da porta 374 que o servidor do jogo está reconhecendo. Ou seja, por que que o nosso NAT ele está moderado, galera? Presta bem atenção nessa parte aqui que eu já expliquei isso em vários vídeos, mas para tranquilizar todos vocês. Por que que o NAT está moderado? Enfim, o Edge Router, ele está autenticado via PPPoE, mas alguns provedores local não liberam a porta automaticamente para um roteador de sua preferência. Então, nesse caso, você tem que fazer o direcionamento de porta manualmente. Por que? O servidor, ele está identificando o IP do seu console e ele está identificando também a porta 374. Porém, ele só não sabe de onde essa porta está vindo. Ele não sabe se essa porta é para o IP do seu, está vindo do seu provedor, do seu IP fixo, do seu provedor, ou se está vindo do IP do videogame. Ele não sabe o que ele entende aqui, se é do IP externo ou do interno. Então, para que o NAT fique aberto e você não tenha restrição de comunicação com seus amigos em jogos online, a gente vai fazer isso daqui. então, a gente vai aqui nessa opção em firewall, NAT, nós vamos clicar aqui, mostrar opções avançadas. Beleza. Aí, o EdHouter, ele pergunta qual que é a nossa interface UAN. A interface UAN nada mais é do que o nosso provedor que nós configuramos lá. Então, para quem utiliza PPPoE como nosso exemplo, nós vamos inserir lá o PPPoE. PPPoE. É isso mesmo. E qual que é a porta LAN que está conectado ao nosso videogame? No meu caso aqui, eu estou utilizando o PC como exemplo. Eu vou colocar lá o porta ET1. Beleza. Então, eu quero priorizar e abrir as portas que são utilizadas lá no Call of Duty. Então, eu vou falar para o EdHouter que do número da porta de origem que vem da internet lá do seu provedor, desde que o provedor não tenha bloqueio de porta, né? Então, a porta que vem do seu provedor do número 1 a o número 65535 e passa pelos protocolos TCP e UDP, vou colocar aqui ambos para pegar os dois protocolos, reconhecendo o IP do seu videogame e abrindo a porta 3074, eu estou dizendo para o EdHouter então, que as portas que vem do provedor e passa pelo IP do seu videogame seja liberadas também e priorizada a porta do Call of Duty 3074. Então, vou colocar aqui apenas como identificação o Warzone que é o nosso exemplo. Beleza, vou dar um OK. No momento que eu der um OK, o normal é que quando você clicar aqui em mostrar estatísticas das regras já começa a dar tráfego aqui. Por quê? Quando começar a dar tráfego aqui, é que o seu jogo está aberto e as portas de jogos estão sendo priorizadas através desse IP direcionando para a porta do jogo. Eu vou colocar a tela aqui do jogo para a gente conferir se o NAT realmente foi aberto. Beleza, então, galera, e a gente observa, então, que o nosso NAT lá no Warzone passou de moderado para abrir, o que significa que ele está aberto. Então, se você fez tudo certo, cara, até aqui, é provável que o seu NAT já esteja aberto como o nosso exemplo. Então, esse era o objetivo do vídeo. Configuração inicial do Edge Router e alterar o status do seu NAT de restrito ou moderado para aberto. Se todo esse procedimento que você realizou e o seu NAT ainda está moderado, significa que algum bloqueio de porta existe no seu provedor. Aí, você precisa verificar com o seu provedor, aí é um outro assunto, é um pouco mais complexo. Inclusive, em meus atendimentos, eu presto consultoria via acesso remoto, todos os contatos ficarão aí na descrição do vídeo, caso vocês precisam desse tipo de consultoria. Inclusive, o link dos roteadores que eu recomendo em específico da linha de router vai também ficar aí na descrição do vídeo, caso vocês queiram dar preferência por comprar o roteador através do link da Amazon, automaticamente você está ajudando o canal. Galera, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, beleza? Se gostou, já sabe, por gentileza, compartilhem, sejam todos bem-vindos ao canal, aproveite também para se inscrever, e é isso, cara, vou ficando por aqui, saúde a todos vocês, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!